Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, nesse vídeo vou ensinar pra você como depositar dinheiro na Binance. Sim, se você já aprendeu, o que aconteceu? O depósito na Binance deu uma leve mudada, ok? Então, vou ensinar pra você como depositar dinheiro na Binance, certo? Bem tranquilo, via Pix, é muito rápido e você pode fazer depósito lá, mesmo com quantidade pequena de dinheiro, né? Eu vou ensinar pra vocês. A única coisa que eu peço pra você que vem aqui embaixo é curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre esse vídeo, como sugestão aos vídeos, escreva nos comentários, beleza? Então, bora a tela no computador. Já estou logado aqui, então, na minha conta da Binance. Lembrando, caso você não tenha a conta na Binance ainda, vou deixar na descrição desse vídeo o meu link de indicação pra você abrir a sua conta na Binance e ter desconto, tanto na hora da compra, como na hora da venda de criptomoedas. Então, dito isso, eu logo a conta, né? Estou em carteira Fit & Spot, eu vou virar aqui em compra cripto, depósito bancário. Aí deixa carregar um pouquinho, né? Aí aparece aqui duas formas, né? Que é o quê? Está em BRL, tá? Lembrando, BRL é pra reais, então eu vou depositar reais. É recomendado utilizar ou transferência bancária, PIX, né? Tem uma taxa de zero, ou seja, não tem custo nenhum, e o pagamento é em tempo real. Ou você pega aqui transferência bancária, TED, né? Que aí pode levar de um a dois dias. Então, você escolhe um dos dois, ok? Eu escolhi aqui o PIX e vou clicar em continuar. Aqui, agora na segunda etapa, é você insere a quantidade que você deseja fazer o PIX, né? Transferir aqui pra BANES. Lembrando, o valor que você digitar agora é o valor que você tem que enviar, certo? Então, no caso aqui, eu vou demonstrar pra você que pode, né? É a partir de 10 reais aqui, ó. Vou apagar. 10 reais até 275 mil. Eu vou colocar 10 reais, porque eu vou ensinar pra você que mesmo com 10 reais é possível fazer a transferência, tá? Porque eu vou também fazer um vídeo aqui ensinando você a comprar com 10 reais Bitcoin, tá? Que é um vídeo que eu vou gravar em seguida. Então, vou depositar 10 reais aqui, bem tranquilo. Agora, no que eu vou clicar em continuar, ele vai pedir pra mim digitar o meu CPF, ok? Então, eu vou fazer um corte aqui nesse vídeo, nesse momento. Bom, ele não chegou a me pedir meu CPF, tá? Eu fiz a pausa no vídeo, mas ele não chegou a pedir meu CPF, porque eu já tinha feito transferência ontem, ok? Então, ele acabou não me pedindo pra colocar. Mas se você é o primeiro depósito, vai pedir sim naquela etapa anterior a colocar o CPF. Então, ele dá um lembreto aqui, que é, por favor, transfira o valor exato da ordem, que eu coloquei 10 reais, então eu vou emitir 10 reais. Somente será aceito depósito se for da mesma conta vinculada. Ou seja, se eu tenho a minha conta bancária no meu CPF, eu preciso a conta da Binance estar no meu CPF, certo? Então, lembre isso. E o PIX está disponível 24 horas por dia. Vou clicar em OK, certo? Aqui tem o QR Code, certo? E agora eu vou pegar aqui com o meu telefone, vou clicar aqui em PIX e vou fazer a leitura do código aqui, ok? Pagar com PIX, captura de QR Code. Ele é bem rápido, tá? E eu já vou mostrar na tela quando tiver dado certo, ok? Está fazendo a leitura aqui. Está um pouco lento. Agora foi encontrado, beleza? Vou clicar aqui em fazer o pagamento. Pagar. Aí aparece aqui, né? Você tem que entender que é o seguinte. O banco da Binance, ele é o CNPJ 3363066100150. A instituição é o BCOBS2SA, certo? Vou confirmar aqui, então, a transferência dos 10 reais. Ok? Acabei de fazer o PIX. Já recebi notificação do banco, né? Que já foi efetuado o PIX. Estou esperando aqui a notificação da Binance, tá? Que o PIX foi feito. Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo e esperar vir a notificação para mostrar para você que já chegou o saldo, ok? Só um momento. Bom, continuando, agora eu recebi, então, a notificação aqui que foi depositado, né? Só para mostrar para vocês que foi depositado, vou clicar em Earn, sem ser flexível, né? Poupança flexível, para mostrar para vocês aqui que caiu os 10 reais, tá? Então, foi feito, certo? Geralmente, o PIX era... Estou com 12 reais, né? Eu tinha 2 reais e um quebrado aqui. Então, caiu os 10 reais que foi depositado. O que acontece no depósito? Geralmente, quando é o PIX, ele é para ser meio que instantâneo. 1, 2, 3 minutos. Acabou levando, acho que uns 7 minutos hoje para cair. Mas é durante a tarde, então, deve ser um volume grande de pessoas depositando. Talvez um pouco da demora por conta disso, ok? Então, bem tranquilo aí como depositar dinheiro na Binance. Caso ficou qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês, beleza? Então, dá um like, se inscreva no canal, grande abraço e até o próximo vídeo.